O inimigo ameaçou o Josafato, eu não sei qual tipo de demônio que tem te ameaçado, o medo é normal, toca no ombro de alguém e diga calma, o medo é normal, medo de perder, medo de não vir mais, medo de não conseguir mais, medo de não se levantar mais, o medo, o medo de não andar para frente mais nunca, o medo, o medo de não conseguir ter força, o medo, medo porque a idade já está avançando, medo de não conseguir, medo disso, medo daquilo, aleluia, mas uma coisa eu aprendo nesta missão, ele teve medo, mas o medo não paralisou, não deixe o medo te paralisar, aleluia, pregue, mas pregue, pregue com medo, pregue com medo, canta com medo, faça a obra com medo, expulsa o demônio com medo, ora pela tua família com medo, entra nessa campanha com medo, não deixe o medo te parar, não deixe o medo te parar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, adoro, 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 adoro Medo de ficar viúva, medo de ficar viúva, medo de perder o filho, o diabo está ameaçando, medo de perder a filha, o diabo está te ameaçando, medo das crises, aleluia, mas não deixa o medo te paralisar, reage, começa a reagir, mas como o bispo eu não sei o que fazer, a bíblia é bem clara, no capítulo 3 diz assim, Então Josafá temeu, mas não parou, teve medo, mas não ficou calado, ele pôs-se a buscar o Senhor, aleluia, 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 ele começou a orar, Ele começou a orar, ele começou a orar, o que fazer, quando não sabemos o que fazer, o que fazer quando não sabemos o que fazer, olhe para cá, Eu já passei luta nessa vida, eu e a bispo já passamos cada luta, cada luta, eu já cheguei, e já chegou momentos na minha vida, Que antes de sair de casa, para ir cultuar, a Deus, a luta estava tão grande, mas tão grande, mas tão grande, Que eu pedia para o Senhor, na noite de hoje, não usa ninguém em profecia, não use ninguém em profecia, reveração, visão para mim, Eu só te peço uma coisa, faça-se cumprir, um pedacinho daquelas promessas que o Senhor já fez para a minha vida, A glória, não sei se você está conseguindo entender, tem hora que a gente está na prova, E todo lugar, toda igreja que a gente chega, Deus usa o mar, é isso que eu te digo, 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 É isso que assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, mas tem hora, Que a gente não aguenta mais, é uma promessa, Viver, é melhor que sonhar, Glória, 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 Viver é melhor que sonhar, E eu dizia o Senhor, eu falava, sabe o primeiro que eu dou um pedacinho? Hoje eu não quero porta aberta, hoje eu não quero carro, hoje eu não quero chave, hoje eu não quero nada, Só quero um pedacinho, Tem algo acontecendo aqui, Tem algo acontecendo aqui, No mundo espiritual, há uma reação de Deus na sua vida nessa noite, Tu está entendendo que Deus te trouxe aqui para ouvir isso, para você praticar isso, Para você orar isso? Mesmo fraco Ele Mesmo esgotado Ele Tem luta que causa medo Esgota a gente Tem luta que provoca ansiedade A ansiedade esgota O medo esgota Mesmo os nossos nervos Eu já tive um momento de dizer para Deus O Senhor não usa ninguém para mim Mas eu também já tive um momento No deserto de Deus O silêncio de Deus Deus parece que não fala mais Há momentos que parece que Deus não ouve mais a sua oração Há momentos que você sente saudades De alguém se levantar em profecia Olha o contraste E dizer assim diz o Senhor E Deus não usa mais ninguém Você está no deserto Quantas vezes a pessoa sabe disso Que eu me levantava de manhã Chegava no banheiro Olhava no espelho Não tinha nenhum instrumento de Deus Nenhum profeta Nenhum profeta Para dizer Eis que eu te digo Mas quantas vezes Eu olhava para o espelho Olhava para a minha face E dizia Não temas porque eu estou contigo Não te assobres Porque eu sou teu Deus Aí eu ia mesmo sem força Eu abria a boca E começava a lançar a palavra profética Para mim mesmo Agora Hoje a noite não vai ser diferente Hoje a noite não vai ser diferente Deixa eu ver aqui Eu vou falar o meu nome E você fala o seu Vamos lá 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 Fica bom Agora bate no peito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não temas Eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu abro a porta para você Mas você tem uma alegra dessa noite É assim que Deus faz Ele usa quem ele quer Ele usa você para falar com você mesmo Ele usa você para falar com você mesmo É você também agora, crente É você também, agora crente Já paqueta, nabeu, duvindo Eu desabafo Desabafo o coração Desabafo o coração committee Você поехava, ele me abraçava Ele me abraçava, ele me abraçava Ele te abraça desta noite Ele te abraça desta noite Ele te ampla nesta noite Ele te abraça desta noite Ele me lembra Você não está sozinha Ele te ama, te ama, te ama, te ama Assim como uma mãe curta de um recém-nascido Deus está cuidando do meu sangue Deus está cuidando do meu sangue Ele está cuidando do meu sangue Ele está cercado por Deus Chama, mas Ele não te abandona Ele não te perde de vista Ele é o silêncio de Deus É o silêncio de Deus Mas vai chegar a hora que Ele vai falar Vai chegar a hora que Ele vai falar Glória, glória, glória Glória, glória Está chegando da hora que Ele vai fazer Persista, persista mesmo com medo Mesmo fraco, mesmo fraco Persista Esteja um bom, sonado Glória, glória O medo é normal Toca no ombro de alguém e diga Calma O medo é normal Medo de perder Medo de não vir mais Medo de não conseguir mais Medo de não se levantar mais O medo O medo de não andar pra frente mais nunca O medo O medo O medo de não conseguir ter foco